Olá, sejam bem-vindos, hoje apresentarmos aqui este capacete da HJC, é um capacete muito bonito, um modelo F70, temos disponível cá na loja, estas duas cores para já, se for preciso mais alguma cor, manda-se vir, é um capacete muito engraçado, com umas linhas muito bonitas, em fibra de vidro, portanto, já com uma qualidade bastante superior aos normais, muito interessante, este pormenor, que vemos aqui, bastante alto, e depois com a viseira, fica com este aspecto tremendo, muito giro, e pronto, é um capacete com uma qualidade, até a nível de fogos, muito acima do normal, tem aqui o feixe tradicional, agora, o sistema para pôr aqui o intercomendicador da própria HJC, ele tem este pormazita aqui atrás, muito interessante, em termos de aerodinâmica, portanto, é um capacete muito, muito bonito, muito engraçado, tem um aspecto tremendo, muito curioso, como se vê, fica, com um aspecto, muito curioso, esta frente, está aqui, das entradas de ar, dá-lhe um aspecto, bastante agressivo, e bonito, é um capacete que eu gosto, pessoalmente, olhando para ele, fiquei, muito agradado com ele, é um capacete para custar, perto dos 300 euros, portanto, já estamos a falar de um capacete com uma qualidade superior, mas também é verdade que as nossas vidas dependem, muitas das vezes, destes capacetes, e então, um bom capacete, acho que é um bom investimento. Temos cá, vários tamanhos, caso seja necessário, já sabem, entrem em contato, deixem a vossa opinião, subscrevam o nosso canal, não se esqueçam, venham fazer parte, aqui, do nosso cantinho, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo.